A polícia prendeu José Carlos do Santos Filho de 18 anos em Nossa Senhora das Dores As informações da localização do suspeito chegaram através do Disque Denúncia As imagens do crime também ajudaram na identificação Segundo o coordenador das delegacias da capital, o rapaz tentou a fuga em uma creche no momento da prisão Lá, chegou a fazer uma professora de refém Com muita técnica e com muito profissionalismo nós conseguimos chegar ao local Proteger as crianças que estavam lá, verbalizar, negociar com ele Então ele entregou imediatamente a refém e se entregou sendo algemado e conduzido para a delegacia O roubo que vitimou o ex-coordenador da defesa civil e engenheiro Nicanor Moura Neto de 67 anos Aconteceu na terça-feira da semana passada A equipe de roubos e furtos de veículos da polícia civil foi uma das primeiras a iniciar as investigações Já no local de crime nós recebemos, colhemos alguns indícios de autoria Que foram confirmados já na manhã seguinte Então em menos de 24 horas o crime já foi devidamente esclarecido De acordo com a polícia, esta não é a primeira vez que José Carlos se envolve em crimes Inclusive com roubos de carros A maioria quando ele ainda era menor de idade A suspeita é de que também já tenha se envolvido em outros homicídios Mesmo com a prisão, as investigações continuam para saber se há o envolvimento de outras pessoas E o paradeiro da arma utilizada contra o engenheiro A ação foi dele, ele chegou sozinho, ele entrou, foi ele que fez os disparos e ele fugiu Agora vamos identificar a possibilidade de existirem outras pessoas Alguém que forneceu a arma, alguém que passou a informação, alguém que deu fuga a ele Então tudo isso ainda vai ser investigado Então tudo isso ainda vai ser investigado